A LEG anunciou o set de Libiar Crawler Crane LR-13000, um poderoso guindaste para a linha técnica. Os guindastes da fabricante são considerados os pesos pesados da indústria da construção. São capazes de navegar em praticamente qualquer terreno, sendo escolhidos para construções de grandes dimensões, como pontos e túneis. Alguns dos seus modelos chegam aos 200 metros de altura. A conhecida fabricante de peças presta homenagem a este guindaste e vai entrar para a história da LEG como o quarto conjunto mais caro do seu catálogo, segundo o website Brickset. Custa 679€ no seu lançamento a 1 de agosto. O set tem 2.883 peças para montar e, segundo a LEG, é um dos maiores modelos da linha Technic com cerca de 1 metro de altura. E sendo a coleção Technic, significa que o guindaste será totalmente funcional através da aplicação Control Plus da LEG para smartphones. Pode mexer a direção, as lagartas e os ganchos através da app. Sem dúvida, uma prenda de sonho para adultos.